Professor, nossa próxima pergunta é sobre avaliação do ensino da pesquisa e da extensão na universidade. Atualmente, a avaliação docente na área de pesquisa é predominantemente quantitativa, usando bastante quantidade de publicações, citações, fator H também e outros índices desse tipo, o que acaba podendo causar algumas distorções, como a inibição de alguns estudos que tomam mais tempo para maturação, e que também, por conseguinte, eles teriam um maior potencial de impacto nesses estudos. Enquanto isso, alguns alunos e docentes afirmam que as avaliações relacionadas à área de ensino, elas são pouco valorizadas, tendo pequeno peso na avaliação trienal pela qual os professores têm que passar, e sendo também questionado, inclusive, o método de avaliação atual, que usa bastante o questionário por alunos. Por fim, a avaliação de atividades de extensão é considerada praticamente inexistente. Queremos saber qual é a sua visão sobre esse assunto da avaliação docente na universidade, e que melhorias e mudanças o senhor pretende realizar nessa área? Esta é uma questão que eu diria central no nosso programa. Acho que é um dos pilares que existem no nosso programa, é a questão da avaliação. Primeiro, da avaliação como um todo, porque o nosso entendimento é que a avaliação é a ferramenta, o instrumento de planejamento mais eficiente que nós podemos utilizar na gestão da universidade. Então, o entendimento de que a avaliação é um instrumento de planejamento é algo bastante importante no contexto do nosso programa, porque não é a avaliação para ranking, não é a avaliação para classificação, não é a avaliação para dizer que um é melhor que o outro. É a avaliação no sentido de verificar o estado qualitativo e quantitativo das coisas e como que elas podem evoluir a partir desse estágio em que elas se encontram e quais medidas que precisam ser tomadas para isso. No caso específico da avaliação docente, há um visível desequilíbrio na consideração das atividades feitas pelos docentes. A famosa indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, que é um conceito institucional, ela não tem que se verificar em cada um dos indivíduos da universidade, mas a instituição tem que cumprir essa indissociabilidade de maneira muito forte, muito determinante das suas atividades. Ao longo do tempo, ao longo dos anos na universidade, a avaliação foi caminhando no sentido de uma excessiva valorização das atividades de pesquisa. E mais especificamente, do produtivismo de pesquisa, a questão mais numérica de quantidade de publicações e algo que efetivamente dentro do sistema pouco ou quase nada julga em termos da qualidade do trabalho produzido. Além disso, contribuiu essa sistemática ao longo do tempo, isso vem se acentuando nos últimos anos, para colocar menos valor, menos atenção às atividades de graduação, as atividades de ensino mais classicamente colocadas e menos ainda as atividades de extensão. Então, é preciso, no nosso entendimento, remodelar esse sistema de avaliação docente. E nós estamos propondo que quem coordena o processo de avaliação docente seja quem tem a responsabilidade de fazer o planejamento estratégico da universidade. Hoje, quem coordena o processo de avaliação é a pró-reitoria de pesquisa. Então, é quase que natural esperar que o viés para a pesquisa apareça, porque quem coordena o processo de avaliação é a pesquisa. Nós achamos que essa tendência precisa ser quebrada. Portanto, dar a competência de coordenar o processo de avaliação docente a quem cuida do planejamento permitirá uma visão mais geral, mais abrangente de todo o processo. Especificamente, sobre o ponto de vista qualitativo, uma avaliação centralizada com participação de representantes de várias unidades certamente tem muita dificuldade em conseguir fazer uma avaliação qualitativa. Essa avaliação de qualidade precisa ficar a cargo das faculdades e dos institutos, porque é ali que existe o conhecimento da área, o conhecimento mais específico sobre os trabalhos, e é neste lugar que é possível fazer um julgamento de qualidade mais aprofundado. Quando nós temos um fórum com participantes das diversas faculdades da universidade, é muito difícil aprofundar um julgamento de qualidade, porque são áreas muito distintas e muito diversas. Então, nós queremos que essa nossa proposta caminhe da ligação da avaliação com o planejamento, para que efetivamente as unidades de ensino e pesquisa assumam a parte qualitativa dessa avaliação e tenham responsabilidade sobre ela, ligando essa avaliação com o seu planejamento estratégico e, por consequência, com a administração como um todo da universidade. Obrigado. Obrigado.